12 de setembro, meu baralho cigano para o signo de virgem. Vamos lá, amores, concentrem. Olha só, meus lindos. Falsidade, pessoas falsas, pessoas próximas a vocês, que vocês não conseguem, apesar do virginiano ser sim muito médium, na sua grande maioria, todo mundo, gente, é inerente, todo mundo é médium, num ponto ou no outro, mas o signo de virgem tem uma pegada especial na mediunidade, o que não quer dizer que o virginiano seja especial. Ser médium não é mérito, muitas vezes, pelo contrário. Vamos lá, muitas vezes, tá? Falsidade, falsos amigos, pessoas próximas a você, que são falsas. Presta mais atenção, escuta sua intuição, coisas escondidas, coisas turvas, mas vão se resolver, essas pessoas vão sair da sua vida.